O Buraco Negro É o Pocoyo, a Ellie e o Pato Oi! Do que estão brincando? Bolinhas de gude Que divertido, vejamos O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio, não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial Ah, eu sinto muito, Pocoyo Você quase acertou E agora, é a vez de quem? Espere, o que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo, mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro Ele suga tudo o que estiver por perto E vocês sabem o que isso significa, não é? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Pocoyo Acho que não é hora de dançar Vans, afastem-se desse buraco Boa ideia Aguentem firme, pessoal Isso foi engraçado Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali Será que alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio Parece que está tudo bem Exceto por um pequeno detalhe Todas as cores estão invertidas Incluindo as de vocês Pato Você não é mais amarelo Agora você é roxo E Ellie Agora você é verde Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é mesmo? Bem Talvez seja possível Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo Bem Talvez Sua bolinha de gude preta seja a solução Talvez ela possa levá-los de volta pra casa Isso mesmo, Ellie Ali está ela Neste mundo A bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca Mas e agora? É isso aí Um buraco branco Tulem, pessoal Não quer ser amarelo de novo, Pato? Com certeza Este não é o mundo de vocês Vocês viraram papel É melhor encontrarem aquela bolinha de gude Bom trabalho, Pato Minha nossa Agora viraram balões Pessoal, vocês voltaram Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato O que vocês vão fazer com ela? Aham Parece que o Pocoyo teve uma ideia Um foguete? O que vai fazer com ele? Ah, entendi Então vou iniciar a contagem regressiva Prontos? Três, dois, um Lança Minha nossa, vejam só Anoiteceu Sabem o que isso significa, não é? É hora de festa Tchau, tchau Tchau, tchau Até breve Casa Olá, Ellie O que você está fazendo? Está pintando? É claro Você está pintando a casa de rosa É uma cor bonita Ah, claro É muito bonita Ah, eu quero dizer Essa é a cor mais bonita Do mundo inteirinho Olá, Pocoyo Olá, Pato Minha nossa Ainda falta muito pra ela E terminar Acho que uma ajudinha Cairia bem Pintar Parece que ela Adoraria ter uma ajuda Pintar Minha nossa Ellie A sua casa ficou mesmo Bastante rosa O que foi, Ellie? Pintar 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 Uma boa lata De tinta rosa Ah, Pato Acho que a Ellie Não gostou da sua cor Pintar 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 A Ellie insiste Que você pinte a casa De rosa Não Azul Pintar 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 O pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores? Pintar! Um telhado rosa, Ellie. Mas, Pocoyo. Essa não, Pato. Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal. Esperem. Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver esta situação. Que bagunça. Precisam dar um jeito. Boa ideia, Ellie. Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha. Pintar! Agora sim, a casa está linda. Tchau, tchau. Até breve. O livro Olá, Pocoyo. O que está fazendo? Olá, livro. Lendo um livro? Que ótima ideia. Vejo que tem uma maçã vermelha, um carro vermelho, uma joaninha vermelha e um coração... Vermelho. Ah, veja só. E um Pocoyo vermelho. Não, um Pocoyo azul. Você tem certeza? Pocoyo vermelho. Pocoyo vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Todo vermelho. Vermelho? Não, Pocoyo. Esses são amarelos. Como você. Amarelo? Ellie! Olá, Ellie. Ele é amarela. Amarela como no livro. Sabe, Ellie, é que o Pocoyo tem um livro mágico. Conforme ele vira as páginas, tudo muda de cor. Que boa ideia, Ellie. Vamos encontrar o Pato. Sim, Pato. Olá, Pato. Pato. Também temos que explicar ao Pato que graças ao livro, agora tudo vai ficar azul. Poco azul. Parece um mirtilo bicudo. Quer dizer... Acho que você deveria se olhar no espelho. Mas, Pato, você ficou lindo, azul. Ah, é. Você tem razão. Um Pato deve ser amarelo Pato. Ou verde. Verde! Na verdade, essa é uma cor muito encantadora. Vocês não acham? Ah, olha. A Ellie está dizendo que agora é a vez dela ver o livro. Não. Meu livro. Laranja. Que linda cor para uma elefanta. É meu. Roxo. Ah, parece que a Ellie e o Pato não estão muito contentes com essa cor. Caramba, o pé. Pessoal, pessoal. Mas quantas cores tem nesse livro? Guardar? Meu livro. Guarda. Guardar? Quando você guardou o livro, a luz se apagou. Não. As cores ficaram trocadas. Ora, vamos, Pocoyo. Será que você não pode resolver isso? Eu quis dizer dividir o livro. Não. Não. Meu livro. Vamos lá, Pocoyo. Quem sabe se você dividir o livro, as cores não voltam ao normal. Ah, ou não. E lá vamos nós de novo. Ah, finalmente. Olha só, Ellie. Você voltou a ser rosa. Ah, vejam. As cores se misturaram. Tem razão, Pato. Já está na hora de recuperarem as suas cores. Ah, pessoal. Vocês perderam suas cores. Ah, não. O livro todo está em branco. Nunca mais veremos o rosa da Ellie, nem o amarelo do Pato, nem o lindo azul do... Que ideia! O Pocoyo teve uma ideia. Pocoyo teve uma ideia. Que grande ideia, Pocoyo. Mas vocês acham que vai funcionar? Sim. Deu certo. Deu certo. Mas o quê? Ah, um viva aos livros. E um viva a essa amizade tão cheia de cores. Tchau, tchau. Até breve. Cores. Olá, Pocoyo. Oi. Blocos de construção. Que legal. O que foi isso? Amigo. Você fez novos amigos? E eles são tão coloridos. Tore, 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 tore. Tem um azul. E um amarelo. E um verde. E um vermelho. Amigos. Esperem, Pato. Esperem. Ah, entendi. Você vai mostrá-los ao Pato. Amigos? Para onde eles foram? Professor Pato. Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato. Professor Pato disse que quando há sol e chuva, algo maravilhoso aparece. Um arco-íris. Que lindo. Bipo. Muito bem, lagarta. Soninho, você sabe dizer como isso se chama? Será que alguém pode ajudar o Soninho? Arco-íris. É um arco-íris. Hum. Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Arco-íris. Maravilha. Agora todos aprendemos sobre o arco-íris. Lição aprovada pelo Professor Pato. Amigos. 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 Ainda não encontrou seus amigos, Pocoyo? Ali está um deles. Está bem ali. Vocês podem dizer ao Pocoyo que cor ele deve procurar? Amarelo. É o amarelo. Amarelo. Ali está um. Que cor é aquele? Azul. Ele é azul. Que cor agora? Verde. O verde. Está ali. Que cor o Pocoyo deve procurar agora? Vermelho. O vermelho. O vermelho. O vermelho. Partou. Cardápio de número. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ah. Hora para um bom lanche. Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido. Uma... Laranja. Muito bem. Uma laranja. Minha nossa. Que tal uma fatia de melancia em vez disso? Uma fatia de melancia. Uma fatia de melancia. Pobre Pato. Pobre Pato. Vocês podem dizer ao Pato quantos corações tem ali? Um. Um coração. É isso. Um. Veja, Pato. Estes são os novos amigos do Pocoyo. Tori, Dori. Tori. 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 Vermelho. Tori, Dori. Verde. Amarelo. Azul. Maravilhoso. Você tem amigos muito coloridos, Pocoyo. Vamos cantar! Cores! Vermelho! Azul! Amarelo! Verde! Cores! Cores! Temos as cores vermelho, azul, amarelo, verde, vermelho, azul, amarelo, verde! Verde, arco-íris, 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 vermelho, azul, azul, amarelo, verde, arco-íris, arco-íris. Pato é amarelo, ele é cor de rosa, são super amigos e não se importam, maciano é verde, lagartinha é amarela, vida com as cores. É muito bonita, não é importante qual é sua cor, quantos mais nós somos, mais diversão, todas nossas cores formam uma cor, não é branco ou preto, é a cor do amor, cor de amor. É a cor do amor Lula é laranja, polvo é vermelho Os dois passarinhos são da mesma cor Vamos todos juntos A pintar o mundo De uma cor amor Não é importante Qual é sua cor Quantos mais nós somos, mais diversão, mais diversão, todas nossas cores formam uma cor, não é branco ou preto, é a cor do amor. É a cor do amor Cor de amor É a cor do amor É a cor do amor É a cor do amor Pintado de uma cor amor De uma cor amor Tudo é melhor Se você vem com cor amor Porque o mundo é melhor Pintado de uma cor De uma cor amor Cor de amor Colorindo o meu mundo Ah, aí está o Pocoyo Olá Oi Ah, que brinquedos bonitos E que cores legais eles têm O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba, o que é isso que você achou, Pocoyo? Hum, isso parece muito interessante Botões! Sim, por que não? Tente, aperte um desses botões Vamos ver o que acontece Veja só isso O seu trem ficou vermelho Veja isso Ah, o que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões Sim, eu acho que vocês estão certos Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo As cores mudam Ah, tente apertar um outro botão, Pocoyo Sim, é isso mesmo É o brinquedo Ele muda a cor das coisas Incrível Música 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 Tchau, tchau. Todos os blocos ficaram vermelhos. Legal! E uma nova cor para o rádio. Uau! Cuidado, Pato! Hã? Hã? Minha nossa! Opa! Hã? Hã? Cores, cores, cores. Ah, minha nossa! Cuidado, Pocoyo! Você está se divertindo mudando as cores? Sim, e você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo. Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo, o papel é amarelo! Sim, vamos ver quem mais. Ah, sim, a Ellie. Vejamos então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da Ellie? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim, ela é rosa, é claro! Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, pato? O que está errado? Poxa! O chapéu do pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo! Foi um ótimo trabalho de todos vocês! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Máquina de colores. Rojo. Máquina de colores. Morado. 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 Delícia de multifrutas. Olá, pessoal. O que estão lendo? Receita. E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são as frutas do bosque? Ah, agora eu entendi. São frutas especiais que só existem no bosque encantado. Atenção. Se inscreve. Os ingredientes. Os ingredientes. Se inscreve. Se inscreve. Amorê! Uau, imeniu-la! It's too high! Acho que ele gostou de você, Pocoyo. A Nina disse que as frutinhas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Por que não se separam em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido? Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e quanto a colheita? As frutas parecem bem. As frutas parecem bem maduras. Encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. As frutas parecem bem. As frutas parecem bem. As frutas parecem bem. Acho que já podem fazer o bolo. As frutas parecem bem. 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 Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso. As frutas parecem bem. As frutas parecem bem. As frutas parecem bem. É a sua cor favorita Ele gosta um montão Vermelho, azul, verde e amarelo Cada um com sua cor Vermelho, azul, verde e amarelo Todos juntos é melhor Vermelho são os tomates E os carros dos bombeiros É também a cor do povo E a cor dos caranguejos A mina sempre usa verde Verde é a cor da natureza A cor das plantas e suas folhas Das maçãs e também das peras Vermelho, azul, verde e amarelo Cada um com sua cor Vermelho, azul, verde e amarelo Todos juntos é melhor Vermelho, azul, verde e amarelo Cada um com sua cor Vermelho, azul, verde e amarelo Todos juntos é muito melhor Pegadas misteriosas Olá, Pocoyo Mas o que é isso que você está fazendo? Seguindo as pegadas de alguém? Hum, quem será que deixou essas pegadas? Elas são bem pequenas? Eu acho que já sei Elas são exatamente do tamanho do pé do Pocoyo Será que alguém pode ajudar o Pocoyo A descobrir quem deixou essas pegadas? Pocoyo! É o pé do Pocoyo! Vocês estão certos Pocoyo Você está seguindo as suas próprias pegadas Mas o que é isso? Veja Tem outras pegadas E quem quer que tenha deixado essas pegadas Não estava calçando sapatos Na verdade Eu acho que o dono dessas pegadas Elas têm pequenas patas ao invés de pés Quem deixou essas pegadas? Você sabe, Pocoyo? Bem Foi você que deixou essas pegadas, Pocoyo? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo A descobrir de quem são essas pegadas? De um cachorro Da Lola Vocês estão certos É da Lola Está vendo? Algumas vezes a gente deixa marcas Ou pegadas atrás de nós Como quando andamos na areia da praia Agora, essas aí são bem misteriosas Quem ou o quê você acha que deixou essa pegada? Redonda Sim É redonda Grande Você está certo São grandes também Bem maiores que as suas pegadas, Pocoyo Pés grandes e redondos Hum Quem será que tem esses pés? Pocoyo Você sabe quem poderia estar deixando essas marcas? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo Quem está deixando essa pegada grande e redonda? Pocoyo Pocoyo Vocês estão certos É a grande amiga do Pocoyo A L Olá, L Você realmente tem um pé bem grande, L E aí está alguém deixando uma pegada bastante interessante Olá, Pato Está indo nadar? Mas que tipo de pegadas são essas? Pegadas Mande Sim Monstro Pocoyo Ah não, Pocoyo 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 Veja, Pato Isso é esquisito, não é? As pegadas estão logo atrás de você Pocoyo 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 Você consegue ver quem deixou essas pegadas misteriosas? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo Quem deve estar deixando essas pegadas? Pato É o Pato Pato Era o Pato O tempo todo Por causa das nadadeiras que ele usa Um viva para o Pocoyo Que resolveu o mistério do grande monstro Parabéns Tchau, tchau Até breve Tchau 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 Yellow Yellow Blue 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 Se inscreva no canal. 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 Sim, abre a porta. Uma porta para o céu? Mas que diferente. Pato! Pato céu, olha! Minha nossa! O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o pato quer continuar olhando o peixe. O que é o céu? O que é o céu? Pato? Pato? Pato, aí está você. 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 Caramba, outra porta. Caramba, outra porta. Caramba, outra porta. E aí está você. E aí está você. E aí? 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 Pato, será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato! É o pato! Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Ellie! Olá, Ellie. Pato, pato! Viva! Viva! Você encontrou ele! O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Ha! Ah! Eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?